MÚSICA Qual a expectativa para o batismo? É grande, é grande, é grande Estamos com sono, muito sono Mas vamos aí com Deus, batizado É grande, é grande, é grande, é grande MÚSICA 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 Amém. 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 A presença de Deus foi muito legal. Foi na igreja quando o Diego pegou e falou que... Falou o nome de quem ia se batizar e você acabou falando o meu nome e eu senti a presença de Deus naquele momento. Senti que realmente era o seu estudante. Não sei dizer, não sei explicar. Só quem tava ali consegue dizer. Foi diferente de escutar alguém te perguntando pra você se agora você vai aceitar e... e você falar com certeza. Foi muito emocionante. Foi um momento da hora. Um momento com Deus. Foi um renovo. Eu senti que eu voltei como um novo eu descendo as aves. Então... É muito bacana ver essa decisão que eu tomei de deixar essa vida pra trás. Ver cada um ali enterrando, afogando a sua vida. e... É legal saber que agora a gente tá renovado, né? Tá pronto pra uma nova vida. Pra servir o Senhor, servir Jesus. E... Passa pela cabeça furotuna que você já fez. Aquilo que você deixou pra trás e... Agora dá uma paz. Que... Que é felicidade, amor. E... Que de agora em diante esteja... Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida de... Muitas obras. E de muita benção. É isso aí. Ah, então... Foi um momento muito especial, né? Pro pessoal. Eu acho que é... É algo que marca... A vida... Do jovem, do adolescente. E... É uma referência pros outros, né? Que... Que... Que tomam como exemplo. Então eu fiquei muito feliz de participar desse momento. Juntei pro Rodrigo, pro pessoal da liderança da Congrega Church aí. Obrigado. Valeu. Bom, então... Galera, foi muito bom esse batismo. Foi muito emocionante. A gente sentiu algo muito sobrenatural ali enquanto a gente tava batizando. E... Estou muito feliz porque... A gente conseguiu ver nossos amigos... É... Fazendo a sua identidade com Deus. Tomando essa decisão. Mostrando que eles... É... Mostrando até publicamente. Pra todas as pessoas que estavam aqui. Dizendo que eles... É... Creem no mandamento que é o batismo. Então... Nossa, foi um momento muito emocionante. E... E... Deus se fez muito presente aqui. Então... A alegria de poder ter... É... É... Batizado essa galera. Junto com meus amigos. Foi um negócio que não tem explicação. Então... Pessoal... É... Valeu mesmo... Por todos que estiveram aqui. E vamos continuar essa festa aí. Valeu. Aí, galera. Todo mundo curtindo um pouco depois do batismo. O batismo foi uma benção mesmo. Foi massa pra caramba. O pessoal aí decidindo, né? Confirmando a fé deles. Pra nós também é uma alegria, né? Porque pra nós dá sentido, né? Terminar um trabalho. Isso aqui sempre é o... É o lugar onde dá o... Onde a gente vê os frutos do trabalho. Que o pessoal vem realizando aí e tal. E também uma tradição que vem, né? Milenar. Do pessoal do batismo. Desde Cristo. E ver a galera foi muito massa mesmo. E depois é só alegria, né? A galera pulando, curtindo aí. E aí, salam aí. E aí, salam aí. Eu quero dar um bom Legenda por Sônia Ruberti